Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu a pena, sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras...